Samy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Ah, bom, eu tava indo tomar banho. Ah, bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho! Ok, Josh, vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique. Josh? Não, né, ninguém responde. Caraca, bancada de granito. Ô, velho, hashtag não humildade, tá ligado? Hashtag Josh ostentação. Cadê as humildades dos broadshows? Tem não. Uma bola de cristal ali, né? Banheiro legal. Cara, é tudo escuro nesse banheiro desgraçado. Nessa casa desgraçada. Tem um sofá no banheiro. Por que que tem um sofá no banheiro? Não, sério, alguém me explica qual é a lógica. É pra assistir as pessoas tomando banho? Dá sentido, cara. Ih, caraca. O que foi isso? Deve ser mais carcaju. Só pode ser. Eu sou o fantasma da Fofi. E agora, Mr. M. Parece um relógio. Alguém batendo numa parede. Tá ficando mais distante. Não, peraí, peraí, peraí. Calma aí que ele tem uma cadeira de balanço. Cadeira de balanço é igual a sinistrão. Cadeira de balanço é igual a capeta. Vai ver a menina do chamado vai aparecer ali. Uh, tem um negócio ali pra ver. Borboletas. Borboletas sempre voltam. Ih, que que é isso? Smith. Julian Smith. Batista de tatuagem. Vancouver, British Columbia. Caradá. 18 de março de 2013, 9h30. O horário que ela fez a tatuagem. Tá. A gente tem um tatuador conectado. Que mais? As coisas da Hannah. Vamos lá. Abre. Ah, não, 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 não. Feliz Natal 2010, maninha. Com o amor, Josh. Não, não. Sai, sai, sai. Eu odeio ver essas porcaria. Eu tenho medo dessas caixinhas de música. Que que tem aqui? Querida Hannah, eu diria se você pudesse ver a minha incrível festa. Casa do Mike. Minha casa. Dobrado. Uma foto. Ah, mas ela pegou uma foto. Não tem nada de creepy nisso. Ela gostava do cara mesmo. E aí? Vai julgar ela? Ô, véi. Se a janela aí tá aberta, eu preciso me... Botas. Uma foto rasgada. Mike... Forreina. A maioria é C. Opa, isso não vai dar certo. Ele é uma espécie de brutamont descontrolado. Você vai ficar em casa trabalhando bordado e praticando sol menor no piano. Desista. Eu faço algo realmente doido. Fuja da casa e faça uma tatuagem ou algo assim. Qualquer coisa para chamar a preciosa atenção dele. Quer dizer, é pro amor, certo? Então vai fundo. Ah... É quando, tipo, tá ligado? Que tipo coisa de capricho que você responde A, B ou C do seu crush, tá ligado? Tipo, de quem você é agamado. Eu não respondi, tá? Porque eu sou o sujeito homem e eu não leio essas revistas aí. Será? Bom, mas enfim. Aí ela respondeu mais C e por isso que ela fez a tatuagem. Pra chamar a atenção dele. Chamar a atenção do Mike. Então ela era obcecada por ele mesmo aí. Aí já passou um pouco do ponto. Não era nem apaixonada pra fazer uma tatuagem pra pessoa. Tu já passou um pouquinho do limite, filho. Ainda mais que vocês nem estavam juntos ainda. E agora eu quero ver essa caixa de música até o final. Você vai me dar um susto show. Vamos lá. Espera girar tudo. Feliz Natal com amor, Josh. Maninha. É, mas é só uma caixa de música normal. É, não tem nada. Cara, eu tenho o maior medo de terminar isso aí e virar e dar um jumpscare. Caraca, essa boneca parece de voodoo, mano. Onde é que vocês compram esses diabos, velho? Para de comprar na loja de Satã, por favor. Caraca, velho. Essa arte moderna aí, pop arte. Essa pop arte aí sinistra. Tá, eu vim dali. Eu vim do banheiro, né? Agora passa na luzinha. E abre a porta, Mr. M. Olá. Máscaras por todo canto, né? Cara, por que que alguém anda sozinho no escuro? Eu estou esperando o cara, né? E a mina que não voltaram. Vamos lá, Josh. Vamos lá. Cara, isso não tá parecendo bom, cara. Vou botar fogo na casa inteira. Ah, eu já sei. Eles estão esperando ele conseguir acender a porcaria da lareira. Eu quero saber o que tem nessas portas. Trancado. Claro, né? Tranca tudo mesmo. Bom, eles estão lá embaixo. Aqui não dá pra ouvir conversando, né? Claro, faz todo sentido. Tá. Tem três ali, pelo menos. Três pessoas que eu sei que ainda estão bem. Eu acho. Então, vamos dar mais uma olhada pra cá. Tem uma arte meio hispânica aqui, velho. Cara, sério. Tipo, na moralzinha, o seu assassino quer matar, matar logo. Não fica de mimimi não, velho. Você não é Dexter. Ó, isso aqui tava fechado quando eu cheguei, mano. Alguém fechou esse bagulho aí. Tá, então não tem mais nada. Vamos descer. Vamos descer. Ah, não, não, não. Não começa com essas coisas, não. Não. É divertido. É divertido. É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo, eu e... Tá aí, Josh. Não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Ai, as pessoas mexendo com coisas que elas não entendem. Mas a grande questão é que, na verdade, falando sério mesmo, a gente não precisa ter medo dos mortos. Precisa ter medo dos vivos. Os vivos que fazem alguma coisa. Ah, tá sem luz ainda. Show. Aí sim, né? É que a gente tem que ligar o gerador, tá certo? O aquecedor e o gerador também? É, por enquanto a gente tá sem luz aqui, filho. Tua casinha não tá parecendo muito boa não, essa cabana aí. Esse cara também deve pagar os óleos da cara pra manter o óleo e a gasolina pra gerar eletricidade aqui em cima, né? E não sei pra que é uma TV, só se tiver um DVD ou alguma coisa assim, porque programação eu não deve pegar aqui não. Só o meu canal, show. Internet via satélite. Viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Eles ficam bem juntos. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de tipo, algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo vão parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude. É, é que se os sinais estão ali, o cara é babaca, eu concordo. Eu já vi essa foto, né? Já vi. Já vi sim. Tá, beleza. Seguem os bons. O que que tem pra cá? Nada, tem só uns cosplay de fantasma ali, né? Isso aí. E agora? Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Estamos aqui pra apoiar você. Josh, vamos te apoiar. É sério, tudo o que precisar. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Não, eu sei, cara. Pra superar um trauma, mas eu acho que um ano é muito pouco, velho. Um ano de diferença disso, cara. Dá não. Ô, véi. A lâmpada vai quebrar. Acho que eu consigo descer uma escada, velho. É, vou me quebrar toda aqui daqui a pouco. E minha maquiagem, como é que fica? Oh, bandida. Ai, como eu tô bandida. Ah, não, não, não. Começa com esses ângulos de câmera ruim aí. Não começa. Só que aqui tem luz, né? Lá em cima não. Nem a TV liga. Achou? Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Caraca, faz rápido isso aí. Eu queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso. Não é um lugar pra vir sozinha. Precisa ajuda? Aqui, pode segurar pra mim? Claro. O que foi isso? O que foi o quê? 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 Só deixa mais aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Tá bom. Eu não tô me movendo. Pra eu poder ver, tá bem? Tá bom. Pronto. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Foi! Tá. Ah, tem que aumentar a pressão toda, né? Droga. Passei do ponto. Relaxa. Não é tão difícil. É só apertar o botão quando a luz acender. Ok, ok, ok. Eu vou acertar dessa vez. Claro. Meu Deus. Cara, tô fazendo muito errado. Pronto. Agora foi. Ai, mandou. Vocês viram alguém ali, né? Muito bom. Mandou bem. Oh! Ficou no ar! Oh! Opa, fera! Ih, ele ficou boladão. Eu conheço. Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Ai, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou. Vocês estão mortos ali. Eu não me assustei. Não, não. Você só deu um pulo porque tava fazendo um exercício aeróbico. legal. Não seja idiota, tá bom? Eu não pulei coisa nenhuma. Só disse o que foi isso que é uma reação bem normal quando se escuta um barulho super sinistro num porão super assustador. Eu queria ter um high five no cara, ter batido a mão. Eu também, né? Josh. O que foi? O ritmo tá tipo... Meio regular demais. Não, não. Não tem nada de regular nisso. Nós deveríamos verificar. É melhor saber... Ver o que é. Por quê? Sei lá. E se for tipo... Um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha? Ou provável. Se eu fosse você, não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui. Ah, claro. Ah, meu Deus. É um ratinho. Ai, caraca. Que que é isso? Que merda é essa? Caraca, eu feliz com o ratinho. Tá, mas isso é um idiota, não é um assassino. O cara dá uma máscara de rock e é muito podre. Era um prank, né? É uma zoeira. Ah, Felipe Neto. Boa. Foi boa. Muito boa. Mas... Por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais de filmes antigos aqui. Que tardado. Que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você... Tá falando sério? Você tava junto nessa? Ah, que filho da mãe. Foi muito bom. Babacas. Eu pode admitir que a sua brincadeirinha besta pode ter tido algum tipo de graça. Ah, comediante master. Eu não disse nada sobre piadas. Falei da sua brincadeira. Fui idiota. Até porque um homem com máscara de rock e sem uma motosserra não dá medo. Sem uma motosserra. Josh. Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Ah. Descobri minha verdadeira vocação. Uhum. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Uhum. Tudo bem. Pelo menos você achou treco. Boi anionionion. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritas. Hum. Quer saber? Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? E tinha uma bola de cristal mesmo no banheiro. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirator. Tá bem. Não falo nada, cara. Alô, terra pra Mad? Vai vir pegar minha mochila? Claro. Tô indo. Vamos pra um totem. Meu Deus. Alguém cortou o dedo. Show. Totem de orientação. Tá. Se cortar o dedo é show, é isso? Tá, ele tenta pegar alguma coisa, né? E perde a mão. Tá, ok. Tipo uma pedra. Parecia um totem também. Tá, vamos lá. Isso não tá nada bom, nada bom. Abre aqui. Abre, moleque. Força. Força. Isso. Muito bem. Por favor, madame. Por favor, madame. Ah, obrigada, senhor. Primeiro das mulheres, cara. Aqui. Opa. O que que é isso? Tinha visto um negócio ali. Cheio de negocinho, hein? Ei. Ei, Emily. Oi. Então você deveria te relaxar. Tá se sentindo melhor. Tá se sentindo melhor? Tá se sentindo melhor? Como é? A briga foi feia. Quanto mais longe a gente ficar da Jessica, melhor fico. Eu devia ter falado outra coisa pra ferrar ela. Caraca. Caraca, eu odeio essa mulher, mano. Vamos olhar isso aqui, cheio de negocinho. Tem a bandeira do Hitler ali. Opa. Tem um movimento sexy, hein? Ei, Laia. Vamos nessa. Pronto. Pronto. Agora já estou aquecido. Olha, ela tava lá no fundão e voltou. Ah, jogou bugado. Ah, Felipe Neto. Pranks. Sei lá, mas aquele cara do... Da máscara de hockey não deu muito medo. Tipo, foi só um sustinho meio que tipo assim... Pra dizer que sentiu alguma coisa, mas... Não dá medo, cara. Agora isso foi sinistro. Ok. Está bem. Capitão Cebolinha. E Mônica Malavilha. Hum. Tá, a gente vai ter que atravessar a ponte lá. Sinistrona. Ou não, né? Ei, perdidão. Vem por aqui. Vamos voltar. Não sei se é uma boa ideia sair do caminho aqui. Não seja medroso. Vamos. Vai valer a pena. Vai ver. Olha o poder das mulheres aí de novo, hein? Devia voltar, na moral. O que que é? Fala. Sim? Obrigada por me ajudar a encontrar a mochila. Sei que sou muito exigente. Ah. Sem problemas, gata. Sem problemas, gata. Uh. Mas é melhor lembrar que esse cara aqui é muito mais que um carregador de malas forte e sarado. Vai garantir isso? O dia todo. O que? O dia todo. All day long. O que isso quer dizer? Tipo, o dia todo eu tava tentando ser sexy? Fracasso. Você é um lixo. Você é uma piada. Aí já muda pra atenção, né? Esse joguinho aqui. Ó, ó, ó. Alguém observando ali, ó. É o Big Brother. Certeza que é o Harate Show. Nossa, sério. Agora que eu pensei, faz todo sentido ser Harate Show. Caraca, se for vai ser muito plot twist. E eu vou ser a mãe de Nah. Hum. Hum. Tá. Então dorme aí fora. Falou. Pessoal. É. E é tão bom estar aqui com você, musculoso. Ah, eu não sou só músculos. Tem um cérebro aqui também. Bom, tem cérebro bastante pra gostar de mim. Vamos ver essa força. Já fez isso fora antes? Fora de onde? Do meu carro? Gosto do carro. Espaçoso. Não tem espaço suficiente? É, galera. Ah, quer saber? Talvez tenha um ponto melhor. Esse tal ponto começa com G? Tem um monte de lugares por aqui. Já comecei limpar esse pra gente. Eu sou um cavaleiro. Ah, vamos olhar por aí. Ah, mas eu queria limpar. Olha só isso. Vai que Emily. É, não seja tão inseguro também. Eu sou um estúpido. Ok. Talvez estúpido. Não seja a palavra certa. E qual é? Sortudo. Hum. Tá chegando lá. Ah. Será que eu posso mexer mais? Não. Mike e Emily. Tá. Vamos nessa. O Yeti conhece o caminho. Vamos lá, garanhão. O que que é? O que tem de importante na mochila? Minhas lingeries. As de lacinho. Uh. As de lacinho. Dane-se, não precisamos delas. Não quer que eu pose com elas pra você? Vou arrancar todas elas do mesmo jeito. Talvez eu queira me exibir. Me deixa num clima mais generoso. Vamos pegá-las. Vamos pegá-las. Uh. Nossa, como eu sou zoeirão. Eu sou o Capitão Kirk. Uh. Uh. Exatamente. Ai, como eu sou idiota. Meu Deus. Sai agora, ô chinesa. Sai pra cá. Uh. Olha a lanterna ali, ó. Descer. Dá pra descer ali. Vamos pegá-las. E subindo? O que que tem? O que que tem subindo? Tem frio. Olha a boca sexy dessa coisa. Duvido que ponha a mão dentro. Uh. Ei, eu não. É só colocar ela ali. Ah! Emily! Emily! Ah, mano. Te peguei, bobão. Nossa, você é ridículo. Ah, fala sério. Ah, agora foi um grito. Ah. Não sei. Deve ser só um animal. Eu não gostei. Isso não tá bom. Não tá nada legal. Eu quero ir embora daqui. Não quero morrer, não. Sério, pelo amor de Deus. Vamos, vai. Sai da minha frente, asiática desgraçada. Isso não tá bom. Cara, nego... Caraca, velho. O maluco não aprende a ficar brincando cheio de negocinho. Vamos ver. Vamos ver. Pra cá. Dribula aqui. Desce, show. Aqui está, Madeline. Obrigada. Olha só, impressionante. Vocês acabaram de ver um grito e vocês estão fletando. Ah, cara. Jovem é foda, né, velho? Esses jovens de hoje em dia que ficam se importando mais com o coito do que com a sobrevivência. Olha lá em casa. Olha lá em casa. O que tem aqui? Tem o portão show. Tá bom. Trancado. Quer dizer, você está ferrado, moleque. Ainda mais com a musiquinha. Mas esse abrigo de colegial é muito vagabundo, né, cara? Estereótipo total esse cara. Calma aí. Viga bem, bem legal. Maracujina. Ai, meu Deus. Que porcaria é essa? Bem-vindos de volta. Você é uma cabeça de porco. Meu Deus. O cara está avisando. É um bilhete? É. Bem-vindos de volta. Bilhete na cabeça de porco. Pertenciária. É o cara que foi solto. Tentando nos sacanear. Ou alguém está forjando para ele. Ai, meu Deus. É você, Satanás. Você está vencendo o demônio. Quer saber? Sangue de Jesus sem poder. Não estou nem aí para as minhas calcinhas mais. Só quero cair fora. Ah, oi, doutor. Ih, caraca, doutor. Vísceras. Teu sequestrador, doutor. Tá ficando com a cabeça mais sinistra isso aqui. Quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o isolamento. A solidão. Hum. Você compartilha desse medo? A solidão? Ah, sim. A solidão total, sim. É mesmo? É. Porque... Isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? Não? Claro que está. Eu estou fazendo as coisas junto. Tu está meio louco, né? E agora... Vamos investigar mais a fundo os seus sentimentos em relação às outras pessoas. Tá bom. O que valoriza e respeita em você e nos outros. Tá. Aham. Manda. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Lealdade ou honestidade? Mas são duas... Aranha... E... Vísceras. Tratamento de choque. Bom... Honestidade ou lealdade? Eu acho que uma pessoa honesta é melhor do que uma pessoa leal. Porque mesmo que essa pessoa queira passar de lado, pelo menos ela te conta. A leal, mas com mentiras, eu acho que é mais perigosa. Acho que é honestidade, cara. Então, diria a verdade. Mesmo que isso trouxesse a desgraça a um amigo. E que tal honestidade e caridade? Honestidade ou caridade? Olha... Essa é complicada, mas eu acho que a caridade ela não salva ninguém. O que salva é a modificação das pessoas. Então, acho que é honestidade ainda. Esse mundo tá muito, muito difícil encontrar pessoas assim. Caridade é super estimada, eu acho. Melhor ser honesto consigo do que ajudar os outros, não é? Não, não foi isso que eu disse. Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo. Tá bom. Tchau, doutor. Seu louco. Ó, é um calabouço.